Com muito prazer que me encontre entre vocês. Deixando entre nós dois, fundo a barreira, caiu dentro de mim a noite triste, feita de sombras negras, sem clareira. E caiu dentro de mim a noite triste, sombras de fontes sempre, sem clareiras. E o vento vai levando por aí. Fumei, churei, bebi, mal disse a vida. E desejei morrer, morrer por ti. Fumei, churei, bebi, mal disse a vida. E desejei morrer, morrer por ti. Gratina, se eu fui porque a saudade. Não falo em ti mais alto do que a razão. Não me deixa de ouvir esta verdade. Não és homem que valha esta paixão. Não és homem que valha esta paixão. Eu quero voltar a ser tal como outra hora. Maldito seja o dia em que eu te vi. Maldito seja o dia em que eu te vi. Maldito seja o dia em que eu te vi. Maldito seja o dia em que eu te vi. Maldito seja o dia em que eu te vi. Maldito seja o dia em que eu te vi. Apocalipse jeux do dia em que eu te viватava. Obrigado.